Música Neste momento, sanciona a lei número 6.213 de 29 de maio de 2019 que institui o programa Parceiros do Esporte e da Cultura que tem como objetivo firmar parcerias com pessoas físicas e jurídicas para a implementação de ações de esporte, lazer e cultura no município de Campo Grande e assina o decreto regulamentar Agradecemos a presença do Sr. Carlão, representante dos guias turísticos de Campo Grande Para fazer uso da palavra, convidamos o presidente da Fundação Municipal de Esportes, professor Rodrigo Terra Bom dia a todos os presentes, a crença, parceiros nossos, atuais, outros parceiros Prefeito Marquinhos, Melissa Prefeito, acho que mais uma vitória da nossa gestão da política esportiva, de lazer e agora junto da política cultural no sentido de cada vez mais ter condições de avançar em políticas, projetos, programas esportivos e de lazer Hoje nós temos mais de 40, se eu não me engano, 43 projetos em andamento Estou falando somente da área de esporte lazer, daqui a pouco a gente vai falar da cultura 43 projetos em andamento Entre grandes eventos, posso citar alguns deles Rali dos Sertões, que vai acontecer em agosto Stock Car, que vai acontecer em agosto Copa Truck, que já aconteceu Jogos de radicais urbanos, entre outros Eventos de âmbito regional Agora nós estamos com mais de 2 mil atletas competindo nos jogos abertos 3 mil atletas competindo na Copa Campo Grande de futebol amador Daqui a pouco nós temos os jogos da pessoa idosa Já tivemos os jogos indígenas, enfim, eventos de toda a natureza Projetos continuados Marcos, hoje nós temos mais de 20 mil campograndenses inscritos Nas nossas atividades continuadas em todas as sete regiões da nossa cidade Mais de 20 mil pessoas inscritas E mais outras, quase 20 mil pessoas inscritas nos eventos Então nós temos hoje inscritos em atividades da Funesp Algo em torno de 40 mil pessoas Então é um número muito significativo Me arrisco a dizer que talvez seja o maior programa de política pública disposta a fazer Que esse país hoje desenvolve Mesmo comparando com grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro E como o prefeito tem dito muito Ninguém constrói isso sozinho A prefeitura não tem condições de sozinha desenvolver projetos dessa grandiosidade E que a gente espera que cada vez cresçam mais É impossível conseguir isso O prefeito tem falado muito isso Ele não é o dono da cidade A prefeitura não é dona da cidade A gente está momentaneamente gerindo a cidade Procurando parceiros Procurando outras pessoas, outras entidades Que queiram, juntos com a gente Desenvolver esse novo momento da política da nossa cidade E essa lei vem exatamente favorecer essas nossas ações Hoje nós já temos parcerias inúmeras Nós temos, por exemplo, a parceria com o governo federal Na construção da nossa pista de atletismo emborrachada Que vai ser a melhor pista do estado Uma das melhores do país Uma pista internacional Que, aliás, já quero convidá-los Dia 31 de agosto A gente inaugura tão sonhada a pista de atletismo Que está, desde 1992, sendo pensada Sendo planejada 1992 Na gestão do prefeito Marquinhos Nós vamos inaugurar e vamos entregar no dia 31 de agosto Não é mais sonho, agora é realidade Nós temos uma parceria muito bacana com o governo estadual Com várias ações Jogos radicais urbanos E também na reforma do nosso ginásio Guarandizão Fechado há 5 anos Como vocês sabem, a empresa já divulgou Lançamos a licitação A empresa vencedora acabou desistindo Mas agora a gente conseguiu recuperar a licitação E a empresa terceira colocada vai assumir a reforma do Guarandizão Já dando ordem de início, agora início de junho Estou negociando com o prefeito Um grande evento que a gente ainda não pode anunciar Mas um grande evento, talvez um dos maiores eventos Nos últimos anos em Campo Grande Para a reinauguração do Guarandizão Estamos já trabalhando com isso Já para 2020 E temos também algumas ações Juntas nesse dia Queria agora então agradecer O pessoal do Cicrete Nosso parceiro grandioso Reforma do Guarandizão Ajuda na nossa política de futebol Copa Gás Nosso parceiro grandioso também Com várias ações nossas Marcos, Anitta Queria, prefeito Vamos fazer simbolicamente aqui A entrega de 100 bolas Prefeito Que a Anitta está nos doando A Anitta está nos doando 100 bolas Me perdoe a inscrição Marcos Mas não tiraram o preço da bola aqui E a bola custa 69 reais e 99 centavos Quer dizer, 70 reais Uma conta simples Vezes 100 dá quanto? 7 mil reais Que a Anitta está nos doando Prefeito Agora Para a nossa escola pública de futebol Esse é um parceiro Que a gente quer estar muito próximo Muito junto Sempre Então Marcos Por favor Entregar simbolicamente Para o presidente Então Agradecer a Anitta Agradecer a Copa Gás Agradecer a Zincrede Carol Maquinaram as construções O pessoal da empresa Me perguntava agora há pouco Dando uma entrevista Ah, mas já tem alguma conversa? Não Muito mais do que conversa A gente já tem algumas ações concretas Estamos, por exemplo, aqui agora Recebendo a situação E já temos ações conversadas Com o futuro Por exemplo A Carol do Material de Construções Já está em conversa com a gente Obviamente vai estar sendo enquadrada Dentro do formato da lei Como manda a lei Mas já está em conversa com a gente Prefeito Para reformar inteira A sala nossa Que hoje Está sem funcionamento Lá no Parque de Águas da Luz Nas Morelinhas Reforma completa da sala Colocar ar-condicionado Piso Completa Porque nós já compramos Todos os equipamentos Que já estão sendo entregues Se possível Uma das empresas Já entregou uma parte Para a gente abrir A nossa segunda sala De musculação pública De Campo Grande Nós já temos uma Na Ayrton Senna Que atende hoje Quase 500 pessoas Lá nas Morelinhas Vamos atender Mais 500, 600 pessoas Vocês sabem o que é isso? Aula de musculação Em sala Com o comportamento novo Com ar-condicionado na parede Professor especialista De graça Na nossa cidade Isso é verdade Acontece já na Ayrton Senna E daqui no dia Nós vamos inaugurar A do Jax da Luz Dia 26 de agosto Nós vamos inaugurar Do Jax da Luz E a Carol É a nossa grande parceira Vai ter uma placa dela lá Se Deus quiser Dentro da academia E na altura Dia 26 de agosto Mais esse outro Grande espaço Então gente Para finalizar Essa lei É muito importante William A gente queria agradecer A Câmara Aqui em nome do Peraí do William De ter entendido Essa nossa necessidade De ter aprovado Na Câmara Essa lei Porque essa lei Ela abre a possibilidade Para a gente De forma organizada Estabelecer a parceria Com a iniciativa privada Chamar os parceiros Chamar a iniciativa privada Camila Presidente do Campo Grande Destinês Converse com os empresários Da cidade Vamos abrir as portas Da prefeitura A partir dessa lei Na área do esporte Do lazer Da cultura Para que juntos Iniciativa pública Iniciativa privada Possamos construir Esse novo momento Na nossa cidade Possamos construir Inúmeras possibilidades Para melhorar A qualidade de vida Das pessoas Da nossa cidade São tantas e tantas Pessoas que hoje Se não fosse a política Nossa Pública Gratuita Não teriam condições De ocupar uma academia De musculação Fazer uma aula De futebol Entre outras ações E que agora Também na área da cultura Daqui a pouco Oficinas de teatro De música De dança Tudo gratuito Para a nossa população Que tanto merece E que tanto precisa Mas nós precisamos De vocês Precisamos Dos parceiros Precisamos De iniciativa privada Não é muito É um pouquinho Cada um dá um pouquinho Marcos Uns dão um pouquinho De bola O outro Reforma uma sala O outro consegue Uma camiseta E assim a gente vai Construindo juntos A realidade nova De Campo Grande Que é Melhorar a qualidade de vida Das pessoas Conto muito com vocês Queria muito Que vocês espalhassem Essa notícia Para todo mundo Que vocês começassem A nos procurar Para que a gente juntos Possamos construir Esse novo momento A nossa cidade Camila, muito obrigado Avisem para os empresários Para pagar esse crédito Carol, Anitta Enfim, todos os parceiros Muito obrigado Que a gente possa estabelecer Cada vez mais pacientes Eu vou dar continuidade Na fala do público Que é bem importante Primeiro Existe uma Uma inteligência Administrativa De trabalho Que é Graças ao Tomado de pensamento Do prefeito Que é o trabalho De mãos usadas Porque se a gente Não faz Comunião Não adianta Ver uma ação Pura e simplesmente Pelo poder público E ela não ter A lesão Ela não ter Na verdade O abraço Da comunidade Ou ser abraçada Pelos empresários Existe uma camada De necessidades Para a população Para quem recebe As atividades No final Seja de cultura De lazer Seja pessoas sociais Que ela depende De todos nós Não depende só do público Depende de todos nós E tem uma Uma questão Que eu também Acho que é importante Ressaltar Essa questão Da lei Ela não é só Também Uma ativação Vinda do público Ela é o pedido Do mercado Ela é o pedido Do empresário Porque eu entendo Também que isso é um reflexo De como o empresário Tem entendido A administração atual Com relação A credibilidade Porque se o empresário Não entende Que é passível Fazer uma Uma união Equilibrada E de harmonia Público e privado O empresário Não entra conosco Então isso Para mim É muito Pontual É muito importante Porque a gente Já tem promovido Algumas parcerias Já tem tido As solicitações Para que fosse Mais objetivo Fosse mais prático A maneira do privado Ter essa parceria Essa aliança Com o público Existe um fato Também Que é bem importante Colocar para todos Que nós Como prefeitura A gente Como ente público Fazemos a nossa Obrigação de fazer Pela comunidade O privado Tem além da obrigação A questão do retorno De marketing E não há problema A gente poder E aí Através da lei Atua exatamente isso A capacidade Que o empresariado Consegue ampliar Otimizando o custo Porque hoje Todo mundo pensa Exatamente nisso Como é que vamos Otimizar custo E fazermos ações Integradas Para que todos Tenham retorno A nossa parte Implementando Impacto de mais de 20 mil pessoas Diretas E a gente Como cultura Já começa a implementar Também Mais programas Como o impacto De 12 mil pessoas Amanhã Essas ações Têm que ter Continuidade E essa continuidade Depende do braço Para que o privado Para que o privado Abrace isso Também E entenda Ou as ações Sociais Diretas De atividades Como também Eventos Então é muito importante Porque através dos eventos A gente consegue implementar O turismo E através do turismo A gente consegue Abrir novas perspectivas Econômicas Para Campo Grande Então eu quero Reforçar o pedido Do Rodrigo Que é importante Que a gente Dissemente essa informação Divulgue essa informação Para que trabalhemos juntos Obrigada Bom dia Vereador Vídeo Diretor Presidente Rodrigo Guerra Ministro Secretário de Cultura Camila Fernandes Presidente do Campo Grande Destinente Marcos Renato Descobre de Mestras Representando Alita Flávio Ferreira Souza Consultor De Negócios Da Copagaz Carol Liga Caçarino Proprietário Do Depósito Flávio Materiais De Construções Rodrigo Podomil Representando A Gráfica Progresso José Geral Presidente Do Conselho Regional Do Segredo Tiago Ferreira Ana Faustino Pedro Domingos Faustino Todos Lideranças Comunitárias Ariane Zem Representando Cicrede Cagão Representando Rio Lícius E a presença Da imprensa E dos despotistas Eu sempre disse Desde quando a gente Começou o nosso Companho Que a cidade Não pertence A uma pessoa A cidade Não pertence A um nome E nem um sobrenome A cidade pertence A todos Aqueles Que o destino Reservado Por Deus Colocaram Vocês Para morar Criar Constituir Família E educar Os filhos De vocês Dentro De campo grande É muito comum Quando Um gestor Assume Uma administração As pessoas Acharem que Tudo é responsabilidade Da comunidade E não tem sido Uma tarefa Tão simples Para que a responsabilidade Recaia nos ombros Apenas Dos gestores Se os prefeitos Hoje Dos 5.570 Domicípios Da Unidade Federativa Nacional Não Chamar Iniciativa Privada Para dentro Da administração Pública Ela vai Subir E vai levar Junto com ela O sonho A esperança E a expectativa De todos aqueles Que moram Dentro da sua cidade Nós tivemos A humildade Para dizer Aos empresários De que eles Devem participar De todas as gestões E tomar a Deus Que aquele que For nos suceder Ele tenha Consciência exata De manter Os bons projetos E não entrar Em vaidades E individualismo Pessoais E extinguir Projetos Exemplos Só porque Não foi Da época Do seu monarco Por isso Por isso Eu tenho Dito Que nessa Manhã Nós estamos Entregando Um presente Não apenas Para a Secretaria De Cultura e Turismo Ou para a Fundação De Esporte Os maiores beneficiados Dessa parceria Hoje não estão aqui Que é a Secretária De Educação Porque essas crianças Vão criar Obediência E Hierarquia É o Secretário De Segurança E Defesa Social Porque nós vamos Tirar Muitos adolescentes De bares E das drogas E no álcool Através do esporte E nós vamos Entregar um presente Enorme Do Secretário De Saúde Porque essas pessoas Que vão participar Da atividade física São aquelas Que comumente Tem Depressão Obesidade Ociosidade E nós vamos Trazer Para o esporte Esse é o ponto Principal Do resgate Da autoestima Do cidadão E quando eu entrei Aqui e vi o Trajano Eu faço questão Que ele vem aqui Trajano Vem o Corpeu Vem o Diogo Vem o Gonçalves Com o Chaveirinho Com o Pastoril Eu vi o Gilmar Lá atrás Com o Brilho Daqui O Adelago Eu sei que te chamo Esses mil Vimos aqui Eu falo de menino Porque foram aqueles Que Fizeram alegria De muitos Aqui na cidade Mas que depois Que os seus cabelos Embranqueceram Mas que eles Quando você Vem o Batista O Canto Vem o Batista E o Carmo Assim Vem o Vitória De menos Que o Gabino Não tem É o resultado de um trabalho na minha gestão, que é o resgate daqueles que levaram milhares de pessoas no Morenão e que depois que penduraram as chuteiras foram jogados à margem como objetos descartados. Eu me lembro muito, e não há como esquecer, do Correio, do Tiogo e do Gonçalves, quando o comercial tinha um time fantástico aqui na cidade, que levava o seu nome a livro nacional. A memória pode até que trair, mas eu me recordo nessa época com a escalação completa do Tiogo. Era o Igirio Gamarra, era o Diogo, Henrique Pereira, Jorge Carraro e o Aranha, que dividia a lateral direita com a esquerda com o Diogo. O meio campo era o Gonçalves, Dante e Carlinhos. Tinha o Copeu, o Gil e na ponta esquerda era o Curisco e o Curisco. Colégio Gamarra. Essa era uma época que você tinha que sair duas, três horas antes da sua casa para conseguir chegar no estádio. O goleiro, quando chegava na concentração, o passeando, a gente deixava ele na reserva. E um fato que nós estamos aqui, sem muita formalidade, que aconteceu com esse homem aqui e o meu pai. Meu pai era o diretor de futebol. E o Copeu estava no alto. e ia ter um jogo comercial em Paissambuco, que o comercial tinha que ganhar para se classificar para outra fase. O Gil, a artilha do campeonato. E nessa época, o campeonato brasileiro, ele tinha o seu auge nos meses de julho e julho. E o Copeu, em treino da terça-feira, o jogo era domingo, teve um estiramento muscular. Como recuperar o Copeu para jogar aquela partida? Nós tínhamos um massagista chamado Mendonça. Mendonça tinha uma habilidade baiana de chamar os orixás, fazendo tratamento espiritual. E meu pai chegou no Mendonça e falou, se vira, chama quem tiver que chamar. Ele coloca esse baiano para jogar. Pois bem. Quarta-feira, nada. Quinta-feira, ele tenta chutar a bola. Chutava, não tem jeito. Tem uns nódulos aqui no músculo, no adutor. Aí meu pai falou, Mendonça, você vai se exonerar. Você não vai recuperar o Copeu. Eu preciso recuperar o Copeu. Aí ele falou, peraí que eu vou chamar o Caboclo. E esse Mendonça foi e chamou o tal do Caboclo, que ninguém sabia quem era o cara. E o cara falou o seguinte, olha, só tem uma maneira do Copeu entrar no lugar. Você vai ter que ir num rio, tomar um banho, banho de cachoeira, às três horas da madrugada. Aí meu pai falou, e aí, ele vai? Ele falou, vai, vai ter uma condição, doutor Nelson. O senhor tem que ir junto. Falou, tudo bem, eu fico no carro, né? Falou, o senhor tem que entrar no rio. E na sexta-feira à noite, num frio, de madrugada, lá foi lá tomar um banho de cachoeira, o Nércio, o Copeu e o Mendonça. E o Mendonça, incorporado no palco, entraram no rio, meu pai e o Copeu. E o Mendonça, bem agasalhadinho, os dois tomaram banho. Isso no sábado de madrugada. Pois bem, domingo à tarde, o Copeu jogou. Jogou, e o conversão foi de 4 a 1. Ele melhorou. Só que meu pai não pôde assistir. Por 40 dias que eu não pôde. Por 40 dias que eu não pôde. É verdade, né? A mesma água saiu do oj. Nós chegamos no feijuário, na residência dele, e era uma amizade de monte. E ele queria conjugar só pra ele. E, então, a boa parte da história da nossa cidade de futebol está aqui. A vocês, empresários, muito obrigado. Vocês estão ajudando no desenvolvimento da cidade de vocês nessa parceria. E que Deus possa abençoá-los. William Marçud, obrigado pelo apoio que a Câmara Municipal tem nos dado, na certeza de que, em mãos dadas, nós vamos cada vez mais integrar a sociedade àqueles que estão excluídos do convívio social de maneira satia e saudável. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado e que Deus abençoe.